14ª Romaria Nacional do Terço dos Homens com o tema Terço dos Homens Caminhar com Maria para viver e crescer em comunidade com o lema na casa da mãe renovamos o compromisso missionário você que reza conosco através da rede Aparecida de Comunicação nós estamos juntos formando essa família que reza que evangeliza Terço dos Homens Homens do Terço Salve Rainha Uma salva de palmas a Maria Nossa Mãe Rainha e Padroeira do nosso Brasil Meus irmãos minhas irmãs este momento é muito especial para todos nós aos pés da mãe Aparecida vamos rezar o Santo Terço o Terço é uma oração cristológica capaz de transformar tantas vidas e de nos aproximar de Maria que nos conduz a Cristo seu filho seu filho amado irmãos e irmãs estamos felizes estamos em festa por acolher tantos homens devotos da mãe Aparecida aqui neste santuário a casa da palavra Juntos queremos rezar por milhares de homens do Terço que não puderam vir mas estão rezando conosco através dos meios de comunicação da Rádio Aparecida da TV Aparecida do aplicativo Aparecida do portal a12.com do Youtube tantos outros meios de comunicação o Brasil inteiro se une para rezar conosco o Santo Terço irmãos e irmãs é importante dizer que na casa da mãe estamos seguindo os protocolos os cuidados necessários para a segurança de todos os homens mulheres contra Covid-19 e neste Terço vamos rezar por tantos homens do Terço que gostariam de estar aqui mas por causa da pandemia não puderam vir vamos colocá-los no colo no coração da mãe Aparecida com alegria vamos dar início a oração do Santo Terço acolhendo acolhendo a equipe de celebração de oração e vamos acolher com muito carinho primeiro a imagem de Nossa Senhora Aparecida cantando bonito Volte o seu olhar Volte o seu olhar Mãe do Santuário Mãe do Santuário o mundo sem fé na dor se consome ajuda esse mundo com o Terço dos homens no teu santuário no teu santuário que é fonte e berço nasceu a missão dos homens do Terço santuário da nova evangelização escola de nossa santificação levante o seu braço e a sua voz cantem oh Mãe Rainha do Santo Rosário Mãe admirável Mãe do Santuário o mundo sem fé na dor se consome ajuda esse mundo com o Terço dos homens o Terço é presente de tua ternura as mãos que o levam são nossas são duras o homem rezando se torna menino que pode mudar do mundo o destino oh Mãe Rainha do Santo Rosário Mãe admirável Mãe do Santuário o mundo sem fé na dor se consome ajuda este mundo com o Terço dos homens o Terço tem contas e é meditado mas tu Mãe não contas o nosso pecado convidas a todos o Terço é do povo só queres que o homem seja homem novo oh Mãe e Rainha do Santo Rosário Mãe admirável Mãe do Santuário o mundo o mundo sem fé na dor se consome ajuda este mundo com o Terço dos homens Nós Ave Marias que aqui repetimos Falamos do amor que por te sentimos Com o terço na mão em santas vigílias Rezamos unidos as nossas famílias Oh Mãe e Rainha do Santo Rosário Mãe admirável, Mãe do Santuário O mundo sem fé na dor te consome Ajuda este mundo com o terço dos homens Oh Mãe e Rainha do Santo Rosário Mãe admirável, Mãe do Santuário O mundo sem fé na dor te consome Ajuda este mundo com o terço dos homens Ajude este mundo, oh Mãe Com o terço dos homens Saudemos Maria Nossa Mãe Nossa Rainha Nossa Padroeira Mais palmas a Maria Forte Com carinho Com fé Com devoção Quero acolher com carinho Dom Gil mais uma vez Rezando conosco Bispo Metropolitano Lá de Juiz de Fora Bispo referencial Do terço dos homens Na CNBB Muito bem vindo mais uma vez Todos os demais concelebrantes Padre Eduardo Catalfo Reitor do Santuário Que estará coordenando Este momento santo de oração Bem vindos todos que estão aqui Bem vindos todos e todas que estão em casa Rezando conosco Caminhar com Maria Para viver e crescer em comunidade É este o nosso desejo E tenho certeza Que os homens do terço Trazemos no coração essa certeza A certeza De que Nossa Senhora está presente na nossa vida No nosso coração E que a oração do terço Vai trazer sempre Para as nossas famílias Para os nossos lares Abundantes bênçãos de Deus E é nessa alegria Que nós iniciamos O nosso terço Na companhia de Dom Gil Antônio Arcebispo Metropolitano De Juiz de Fora Que é também o bispo referencial Para este movimento Tão bonito Que cresce A cada dia Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Senhor Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Tenho certeza Que todos nós Trazemos no coração Uma súplica Um pedido Uma prece Você aí de casa Que nos acompanha Pela TV Aparecida Também pode trazer As suas intenções Ligue pra gente 0300 210 1210 Nos faça saber Quais são as suas intenções Para o terço dos homens Desta tarde E todos nós aqui Homens do terço Presentes no Santuário Nacional Colocamos ao redor Do altar do Senhor A nossa prece A nossa súplica As nossas intenções No minutinho de silêncio Pense na sua família Na sua comunidade Na sua paróquia No seu grupo De terço dos homens A nossa prece É especialmente Por essas intenções Rezemos juntos Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra Em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre o pão Subirados Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão Dos mortos Ressuscitou Ao terceiro dia Subiu aos céus Estás sentado A direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir A julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na abenção Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Na companhia Do nosso querido Padre Antônio Maria Cantemos A Nossa Senhora Amém 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 O que é o meu caminho? Senhor, cuida de mim. Senhor, cuida de mim. Essa é a minha intenção, vai para o nosso arcebispo, Dom Adelar Barufi, que está com tratamento de saúde. E para todos os homens do Terço, da Arquidiocese de Cascavel e do Brasil. Ok, Carlos, muito obrigado. Agora eu estou aqui com o Fernandes, que é do Mato Grosso também, o Brasil inteiro aqui reunido na Casa da Mãe, trazendo as suas intenções. Fernandes, quais são as suas intenções para o Terço de hoje? As intenções seriam para todos os homens do Terço de Primavera do Leste e da Diocese. E também a todos os doentes que estão padecendo com essa pandemia e todos aqueles que estão aqui presentes. Perfeito, Fernandes, muito obrigado. Eu também gostaria de deixar as minhas intenções nesse primeiro mistério. A gente gostaria de rezar muito pelo Papa Francisco, por ele e por todo o clero. Que Deus nunca o desampare. Irmãos e irmãs, o Papa Francisco é um homem inspirado por Deus. Em 2014, ele disse ao presidente da Conferência Episcopal Espanhola, ele disse, É fundamental ter consciência de que fazemos parte de uma comunidade cristã. Não somos apenas mais um grupo, nem uma ONG, mas a família de Deus, reunida em torno do mesmo Senhor. Ele disse então, não somos apenas um grupo, nem uma ONG, mas a família de Deus, reunida em torno do mesmo Senhor. Nesse primeiro mistério, vamos rezar para que todos os homens do terço, possam assumir com maturidade, com convicção, o compromisso com o seu batismo e sejam agentes de transformação ao seu redor. Contemplemos o primeiro mistério gozoso. No primeiro mistério da alegria, contemplamos, quando o anjo do Senhor anunciou a Maria, dizendo que ela seria a mãe, a mãe de Jesus, o Messias Salvador. No dia 25 de março, sempre com muita alegria, nós celebramos esta solenidade tão especial, anunciação do anjo, e este é o primeiro capítulo de uma longa história, história de vida e de salvação. A resposta de Nossa Senhora diante do anúncio do anjo é muito simples, simples e convicta. Eis-me aqui, faça-se em mim, segundo a tua palavra. E qual é, queridos homens do terço, a nossa resposta? O que de fato nós dizemos a Deus diante do anúncio que diariamente Ele nos dirige? Porque também nós fazemos parte do primeiro e de todos os capítulos da história da salvação. O nosso desejo, queridos homens do terço, não é outro, senão o desejo de responder com a mesma alegria, com a mesma convicção de Nossa Senhora. Eis-nos aqui e que a palavra de Deus possa ser a grande fachada das nossas vidas e que nós possamos nos revestir sempre e cada vez mais desta palavra viva. Palavra que ilumina o terço dos homens, palavra que ilumina a nossa família. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que adagiria nos dai hoje, perdoai aos nossos sofrimentos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Quem puder pode sentar-se. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus. Bendita sois vós, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisaram. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Cantemos. Companheira Maria, perfeita harmonia entre nós e o Pai, modelo dos consagrados, nosso sim ao chamado do Senhor confirmai. Ave Maria, cheia de graça, plena de raça e beleza, queres com certeza que a vida renasça. Santa Maria, Mãe do Senhor, que se fez pão para todos, criou o mundo novo, só por amor. Rezar é também colocar em prática a fé. Quando isso fazemos, nós testemunhamos o grande amor de Deus por nós. Por isso nós vamos conhecer neste momento o testemunho do Fabrício. E ele nos diz assim, meu nome é Fabrício, faço parte do grupo de Terço dos Homens, aqui da minha cidade de Castelo, no Espírito Santo. Apesar de ser um grupo pequeno, atualmente temos 15 homens atuantes. Somos um grupo que sempre se dedica a fazer algo de concreto para a nossa comunidade. Temos em nosso grupo dois marceneiros que se oferecem para ensinar a alguns jovens este ofício. Além disso, também corremos atrás de parcerias com alguns cursos para auxiliar jovens que buscam o seu primeiro emprego. Acreditamos que é necessário rezar, mas a fé sem obras é morta. Por isso, também precisamos ajudar nossos jovens a conquistarem a dignidade para cuidarem de si e de suas famílias. A exemplo do que nos ensina o testemunho do Fabrício, coloquemos à disposição para que o Senhor fale através de nós, que aconteçam obras através da nossa fé. É, realmente não importa se o seu grupo é grande ou pequeno, o importante é você testemunhar a sua fé através das obras. E aqui a gente continua colhendo as intenções do Santo Terço que as pessoas trazem no dia de hoje. Boa tarde, qual que é o nome do senhor e qual a sua cidade? Camilo, eu sou de Petrópolis, eu vim com um pequeno grupo lá. Aí nós estamos rezando pelo povo que perdeu tudo. Rezendo pelo Terço dos Homens lá, que muitos não puderam vir. Rezendo pela paróquia, pela diocese de Petrópolis, Dom Gregório, que está trabalhando muito para ajudar os desabrigados. Especialmente pela paróquia de Pedro do Rio, para o Antônio Carlos e todas as famílias. E pela minha família também. Muito obrigado. A gente continua aqui, porque todo o Brasil é muito bom estar onde a mãe está. Qual que é o nome do senhor e da sua cidade? Meu nome é Bernabé, sou da cidade de Guarulhos. E nesse texto agora eu quero colocar pela intenção da saúde do meu irmão, pela saúde da minha esposa e por todo o grupo do Terço dos Homens. Perfeito, muito obrigado. Aqui mais uma intenção que a gente pode colher no dia de hoje. Qual que é o seu nome e qual que é a sua cidade? Cláudio Alvorada, Rio Grande do Sul. Rezar pelos familiares do Terço dos Homens e pelo encontro em casais com Cristo. Perfeito Cláudio, muito obrigado. E assim a gente vai colhendo essas intenções e rezando. E de modo especial a gente vai rezar agora por todas as famílias que foram vítimas das tempestades, das chuvas dos últimos dias. Irmãos e irmãs, o Papa Francisco continua nos ensinando. Ele disse, não há espaço para o egoísmo no coração cristão. Diferentemente da sociedade humana, onde se tende a buscar os próprios interesses a todo custo, inclusive em detrimento dos outros, a comunidade cristã deve banir o individualismo e favorecer a partilha e a solidariedade. Juntos, vamos oferecer o segundo mistério por todos os homens e mulheres que estão sofrendo com a falta de trabalho, com as dificuldades financeiras, que eles tenham forças e oportunidades para reerguerem e cuidarem de suas famílias. Contemplemos o segundo mistério. O segundo mistério da alegria contemplamos O momento em que Maria visita Isabel Que fica sabendo que sua prima seria A mãe de um menino O Messias Salvador Que fica sabendo que sua prima seria A mãe de um menino O Messias Salvador O Evangelho nos ensina que logo após a anunciação do anjo Nossa Senhora se dirige Nossa Senhora se dirige apressadamente A casa da sua prima Isabel Na região montanhosa da Judéia Nosso querido arcebispo Dom Orlando Brandes Sempre lembra que Quem ama tem pressa Quem ama se antecipa Quem ama não se acomoda Quem ama vai além E Nossa Senhora se terça E Nossa Senhora se dirige A região montanhosa da Judéia Não para ser homenageada Não para receber presentes Ao contrário Ela vai para servir sua prima Isabel A força do Espírito Santo Conduz Nossa Senhora ao serviço Também nós Homens do Terço Inspirados pelo Espírito Santo de Deus Devemos servir Servir a igreja Servir os pobres Servir o Evangelho Porque também nós Temos pressa Pressa de evangelizar Pressa de construir Um mundo melhor Um mundo mais justo E mais feliz para todos Que o segundo mistério Nos faça pensar Que a nossa missão Já começou E nós temos pressa Porque a evangelização Não pode parar Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O bom nosso que cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis a alimentação Mas me trai-nos no mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita são os vais entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Obrai-nos as nossas ofensas O Senhor é convosco Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Obrai-nos as nossas ofensas Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita são os vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Obrai-nos as nossas ofensas Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Obrai-nos as nossas ofensas Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Obrai-nos as nossas ofensas Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria Mãe de Deus Obrai-nos as nossas ofensas Mãe de Deus Obrai-nos as nossas ofensas Amém Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Obrai-nos as nossas ofensas Obrai-nos as nossas ofensas Obrai-nos as nossas ofensas Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Obrai-nos as nossas ofensas Obrai-nos as nossas ofensas Obrai-nos as nossas ofensas Obrai-nos as nossas ofensas Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Obrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as mais pesadas Jesus Mãe-se humilde de coração Fazei o nosso coração Se liberte ao vosso Nossa Senhora da Saúde Rogai por nós Cantemos O Senhor fez em mim Maravilhas Santo é o Seu nome Cantem A minha alma engrandece o Senhor E exulta meu espírito em Deus meu Salvador Porque olhou para a humildade De sua serva Doravante as gerações Hão de chamar-me de bendita Levante os seus braços com o terço Suas mãos com o terço Deus Deus Vem Maravilhas Santo é o Seu nome Testemunho 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 sempre nos fala De uma experiência muito profunda de amor para com Deus E este amor que restaura tudo É o que vai nos dizer o Senhor Antunes Moreira Desde 2005 Desde 2005 Ele nos diz Faço parte de um grupo interestadual do Terço dos Homens Na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Diocese de União da Vitória Na cidade de São Mateus do Sul No Paraná Aos 75 anos de idade Em janeiro de 2020 Fui diagnosticado com um tumor maligno na bexiga Mas saber que estava com câncer Não me abalou A partir do momento que o médico me deu o diagnóstico Coloquei tudo Nas mãos de Deus E de Maria Santíssima Pedindo sua intercessão Em 17 de fevereiro de 2020 Passei por uma cirurgia de retirada do tumor Durante a cirurgia Já na sala de espera do centro cirúrgico Senti a mão poderosa de Deus E sua presença Sou sempre devoto de Nossa Senhora Aparecida Minha cirurgia foi um sucesso Hoje estou curado Sou muito feliz em fazer parte desta família Que reza unida Testemunho do Sr. Antunes Moreira Nos ajuda a confiar sempre no poder de Deus Por isso coloquemos os nossos irmãos e irmãs Mas fragilizados Pelas enfermidades Sem dúvida A oração cura A oração restaura São tantos exemplos que a gente tem todos os dias Da oração que cura e restaura Principalmente nesse movimento tão bonito do Terço dos Homens Estou com o Sr. Valmir aqui Ele também é do Terço dos Homens Lá de Minas Gerais E aí, quais são as suas intenções para o dia de hoje? Minhas intenções é desejar Muitas graças para o meu grupo Do Terço dos Homens Para a minha família Para todas essas pessoas que estão sofrendo com a epidemia Com os problemas de chuva E mais é isso Um netinho meu especial Desejo que Tudo de bom para ele Perfeito, muito obrigado A gente continua aqui ao redor do altar Colhendo essas intenções Eu estou com o Alexandre também Que é de São Paulo Também tem intenções para trazer para o dia de hoje Quais são as intenções, Alexandre? Rezar pela Nosso Dom Dilo Dom Dilo Nosso parô com o Padre Rodrigo Minha parô com a Santa Cristina E as pessoas do Terço E os parentes Que as pessoas que não puderam estar aqui E que perderam seus entes queridos Perfeito, muito obrigado E o povo mineiro tem muita fé O povo mineiro reza bastante A gente está também com outro grupo de Minas Gerais aqui De Mutum, de Minas Gerais O seu Tarciso Também tem as intenções Quais as intenções que o senhor traz hoje? A minha intenção É pela nossa paróquia em Mutum Ao Padre José Paulo Que é o nosso paroco O Padre Odilon E o Padre José Antônio E também Eu sou nascido dia 12 de outubro 1940 Estive aqui pela primeira vez em Romaria Em 2016 Eu tinha um problema no meu joelho Custava caminhar Custei subir essa ladeira para chegar aqui Mas fiz um pedido a Nossa Senhora Fui no terço No ano alto do Cruzeiro E pedi para me trazer aqui Até os 80 anos Porque eu estava com 75 anos Quando eu estive aqui Foi melhorando Eu voltei em 2017 Melhor 2018 Vim duas vezes Na Romaria De décima Romaria E vim em maio Com a Romaria Da nossa paróquia E foi melhorando Já fiz uma caminhada Na última vez que eu estive Foi em 2020 Nós fomos no posto Eu caminhei daqui lá Após a missa Voltei tudo A pé Cheguei no meu hotel Às 11 horas da noite E pide Então eu estou aqui hoje Com 81 Por causa da pandemia Não podemos vir em 2021 Mas graças a ela E o nosso pai Deus Estou aqui Com 81 anos Muito feliz E muito obrigado E também que a minha família Obrigado Seu Tarciso Muito Vamos aplaudir Esse depoimento de fé Tão bonito Tantas histórias de fé No dia de hoje Irmãos Irmãos e irmãs O Papa Francisco Continua nos ensinando Ele disse No isolamento pessoal Ou fechando-se Em pequenos grupos A nossa vida de fé Esmurece Esfria Perde a capacidade De encanto E gratidão Jesus precisa De corações Que sejam vibrantes Misericordiosos Capazes de viver A vocação cristã E missionária Como uma verdadeira História de amor E instrumentos De compaixão Por isso Rezemos nesse mistério Por todos os grupos De terço dos homens Para que sejam Verdadeiros Discípulos Missionários De Jesus E permaneçam Firmes na fé E perseverantes Na oração Contemplemos O terceiro mistério Gozoso No terceiro mistério Da alegria Contemplamos O momento Mais feliz Da história Humana Quando a Virgem Maria Dá a luz Jesus Seu Filho Querido O Messias Salvador Quando a Virgem Maria Dá a luz Jesus Seu Filho Querido O Messias Salvador Não é exagero Dizer Que o nascimento De Jesus Está entre Os mais bonitos E mais queridos Mistérios Do terço O nascimento De Jesus Significa O realismo Da encarnação Significa A certeza De que Deus De fato Assumiu A nossa condição A nossa carne A nossa vida Nossos sonhos E também Nossas lutas Nós somos Homens do terço Mas todos nós Nascemos De uma mulher Também Jesus Quando veio A este mundo Quis nascer Do modo Como todos nós Um dia Nascemos Ao contemplar Este mistério O mistério Do Natal Do Senhor Com muita alegria Nós queremos Reafirmar O nosso desejo O desejo Dos homens Do terço Desejo De respeito Pela nossa Esposa Respeito Pelas nossas Filhas Respeito Pela nossa Família Porque nós Também Fazemos parte De uma família Sagrada Também a nossa Família É sagrada E que o nascimento De Jesus Faça brilhar Sobre cada um De nós A alegre Esperança A esperança E a certeza De que todos nós Somos família De Deus Todos nós Somos família Dos devotos Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoares As nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação As livrais Ave Maria Cheia de graça Senhor É convosco Bendita Seus vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai Por nós Percadores Agora E na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai Por nós Percadores Agora E na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai Por nós Percadores Agora E na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai Por nós Percadores Agora E na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai Por nós Percadores Agora E na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita As suas vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita As suas vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita As suas vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai Por nós Percadores Agora E na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita As suas vós Entre as mulheres E bendita O fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai Por nós Percadores Agora Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres E bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Orai Por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era O Percípro Agora e sempre Amém Ó meu bom Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas Para o céu E socorrei Principalmente As maiores Nossa Senhora Aparecida Nossa Senhora Da Paz São José Cantemos Foi nesta noite Venturosa Do nascimento Do Senhor Que anjos De voz Harmoniosa Deram a Deus O seu louvor Glória Levante o seu braço Levante a sua voz Glória A Deus Nas alturas Glória Glória A Deus Nas alturas Todo testemunho Demonstra um coração aberto Para a graça de Deus Me chamo Sebastião Alves Domingues Tenho 62 anos E sou de Campo Grande No Mato Grosso do Sul Em janeiro de 2020 Sofri um grave acidente Estava saindo de um sacolão Próximo de minha casa E quando fui entrar no carro Um motoqueiro em alta velocidade Atropelou uma senhora Atropelou uma senhora de 79 anos Perdeu o controle da moto E também me prensou Contra meu carro A princípio Os socorristas pensaram Não ser grave o meu caso Pois visualmente não tive nenhum ferimento exposto Mas me levaram para o posto de saúde Conforme foi passando as horas As dores foram aumentando muito A ponto de eu começar a gritar de tanta dor Foi quando eles começaram a tirar os raios X Para ver quais eram os ferimentos internos E descobriram que havia sido quebradas cinco costelas E uma delas havia perfurado meu pulmão Com isso fui levado imediatamente para a Santa Casa E fiquei entubado por nove dias Nesse período os rins pararam de funcionar E tive algumas infecções Assim que fui internado Começaram as correntes de orações de muitas pessoas O terço dos homens se uniu ainda mais Nas orações Juntamente com minha comunidade A paróquia Senhor Bom Jesus Ao sair do coma Estava muito debilitado Não conseguia andar E não tinha forças nem para levantar da cama Perdi muito peso E fiquei internado por mais seis dias Logo que pude receber visitas A primeira coisa que fizemos Foi organizar um terço em minha casa Para agradecer Sempre confiei E sempre confiarei Na intercessão de Nossa Senhora Aparecida Assim como o Senhor Sebastião Nós também queremos manter um coração grato Fiel a Deus Porque rezar É sempre bom Rezar É Deus presente em nós É através da oração Que a gente consegue perceber A presença de Deus Na nossa vida No nosso dia a dia E eu que estou aqui do lado do Gabriel O Gabriel também trouxe testemunhos para hoje Gabriel, qual é a sua cidade? Qual é o seu testemunho? Cidade de Caetanópolis, Minas Gerais E qual o testemunho que você trouxe para rezar hoje? Para a presença da dor e da minha tia Marieta O do Gavidez para a Vanessa E o emprego para mim Perfeito, Gabriel Ele também trouxe as suas intenções E a gente vai ouvindo aqui no santuário Tantas histórias de fé Tantas histórias de emoção E de poder da oração Porque realmente a oração transforma A oração é algo transformador Qual que é o nome do senhor E qual as suas intenções para o terço de hoje? Olha Meu nome é Domingos Almeida Mendes Sou de Itamaraju, Bahia Uma cidade que sofreu os desastres da inchente Entendeu? E nós daqui de São Paulo contribuímos um pouco Já que eu não pude contribuir muito Mas ajudei também E a gente está aqui pela saúde de Rosilda Soares de Miranda E pela saúde de João Fagundi Netos Que ele se encontra em suficiência renal Perfeito, muito obrigado A gente sempre pede pela saúde Que é muito importante Principalmente nesse tempo que a gente está vivendo agora Boa tarde Qual que é as suas intenções? Qual o seu nome? Sua cidade? Quais são as intenções? Meu nome é Michel Paiva Sou de Sanderezinha, Lupercio, São Paulo Quero rezar esse mistério Pelo nascimento da minha filha Que vai nascer em maio Maria Antonella Pela Os homens do terço da Capela Santa Terezinha Pelo nosso pároco Padre Altair E pelo nosso bispo da Diocese de Orins Dom Eduardo Perfeito, muito obrigado E parabéns pelo nascimento da filha Vai vir com muita saúde Se Deus quiser Muito obrigado E assim a gente reza por todas as famílias Principalmente pela família dos devotos Essa família que ajuda a gente a realizar E ajuda o Santuário Nacional A estar levando em frente O seu projeto de evangelização O Papa Francisco nos incentivou a rezar ao Espírito Santo Para que nossas comunidades sejam acolhedoras Solidárias Comprometidas com a vida Compartilhando a palavra de Deus Mas também o pão que sacia e mata a fome Por isso vamos rezar nesse mistério Por todas as pessoas Que estão passando por dificuldades materiais e espirituais Principalmente as vítimas em Petrópolis do Rio de Janeiro Que saibamos transformar a nossa oração Em gestos concretos de partilha e de solidariedade Contemplemos o quarto mistério gozoso No quarto mistério da alegria Contemplamos O momento em que Maria e José vão ao templo Para apresentar a Deus Pai onipotente Jesus, seu Filho O Messias Salvador Para apresentar a Deus Pai onipotente Jesus, seu Filho O Messias Salvador Na época de Jesus E muitos séculos antes dele As famílias piedosas Conservavam esse costume Essa tradição religiosa De apresentar a Deus O primeiro Filho homem José e Maria Cumprem a beleza desse preceito religioso Que nos ensina que a nossa própria vida Que a vida dos nossos filhos Está sempre nas mãos de Deus Nós somos de Deus Nós a Ele pertencemos Hoje pela manhã na missa solene Dom Gil Antônio nos fez um convite Para que os homens do terço Rezemos pelas vocações Pelas vocações sacerdotais e religiosas E hoje na oração desse terço Eu faço um desafio Para que os homens do terço de fato Promovam vocações sacerdotais e religiosas Porque os próximos missionários Os futuros padres religiosos e religiosas Estão na sua casa Na sua família Seu filho, seus sobrinhos Seus vizinhos Nós devemos promover vocações E apresentar ao Senhor Novas pessoas Indivíduos Filhos nossos Que possam com alegria Assumir a vocação De anunciar o Evangelho E claro Com muita alegria Convido a todos vocês A acessarem o portal A12.com Barra vocacional Conhecendo o trabalho dos reentoristas Aqui em Aparecida No Brasil e no mundo Para que nós possamos de fato Promover as vocações Santas e saudáveis vocações Que decisivamente Anunciem o Evangelho O Evangelho da vida Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Meio de medo E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos de mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Colocai por nós Precadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Colocai por nós Precadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita sois vós O Senhor é convosco Bendita sois vós Bendita sois vós Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres e bendito é o fruto de tu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos. Perdoai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisam. Amém. Nossa Senhora, Mãe do perpétuo socorro, rogai por nós. Nossa Senhora, Consoladora dos aflitos, rogai por nós. Nossa Senhora, Rainha da Paz, rogai por nós. Cantemos. Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre, sejam luminosas vossas mãos e as mentes. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. A vossa luz é o Cristo, que dentro em vós está, via verdade e vida, Ele vos guiará. Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre, sejam luminosas vossas mãos e as mentes, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz, brilhe a vossa luz. Dom Orlando Brandes, nosso arcebispo de Aparecida, costuma dizer que não basta rezar o terço, nós precisamos viver os seus mistérios e quando vivemos, damos testemunho. Meu nome é Francisco Santos Ferreira, faço parte de um grupo de terço dos homens, há seis anos. Conheci o grupo quando eles estavam fazendo uma ação muito bonita, eles estavam arrecadando alimentos para um asilo, onde rezavam o santo terço, sempre no último sábado de cada mês. Foi em uma dessas arrecadações, que eles passaram em minha casa, pedindo um quilo de alimento. Na porta, senti algo diferente, principalmente quando eles falaram um pouco sobre o terço dos homens e de como eles se reuniam para rezar na comunidade e dos trabalhos sociais que faziam. Afinal, fé sem obras é uma fé morta. Isso me cativou e reavivou a minha fé. Então, a partir daquele momento, me comprometi com o grupo. Infelizmente, por conta da pandemia, as coisas ficaram um pouco mais difíceis, mas nosso grupo sempre está em ação, ajudando nossa comunidade, rezando muito, pedindo sempre que Nossa Senhora nos proteja e nos dê forças para continuarmos a nossa missão. É isso que, junto com o Senhor Francisco, nós queremos pedir a todos os grupos de terço dos homens, que tenhamos forças para continuar a nossa missão. Que missão bonita que é essa missão do terço dos homens. E olha, o terço é dos homens e eles trazem várias intenções, vários pedidos e vários agradecimentos e rezam também pelas pessoas. Eu estou aqui com o Senhor João Carlos, ele que é de Passa 4, Minas Gerais, e estava me contando que tem um pessoal em casa que o Senhor trouxe hoje para a oração, não é mesmo? Eu tenho, sim, cinco mulheres que fazem parte da minha vida, que é quatro filhas e mais a esposa. Eu sou de Passa 4, da paróquia São Sebastião, do padre, do paróquio Joaquim e do bispo Pedro Cunha, e sou do grupo do São Geraldo. E eu quero uma bênção de Nossa Senhora Precida, que é muito bom estar aqui, e que ela abençoe o nosso grupo e que Deus nos proteja. E é muito bom estar aqui onde a mãe está. Muito obrigado, Senhor João Carlos. Agora, eu estou com o Juliano, que é de São Paulo, também trouxe as suas intenções. Quais as intenções de hoje, Juliano? Eu quero rezar esse mistério e intenção por todas as famílias. Nós vimos que durante esse tempo de pandemia, muitas famílias se desfizeram. E hoje o que nós estamos precisando é de união e não de desunião. Até porque a família é a base de tudo, né? Quero aproveitar e rezar também pela minha família, que ficou lá em Rio Claro, minha esposa, a Luciana, o Vinícius, meu filho, todos os meus familiares e as famílias da comunidade Nossa Senhora das Graças, da qual eu pertenço. Muito obrigado, Juliano. E eu também quero agradecer e rezar pedindo a Deus um agradecimento muito especial pelos cientistas que puderam fazer trabalhar nessa vacina que está nos ajudando a sair dessa pandemia. Irmãos e irmãs, o Papa Francisco lhe dá algumas orientações preciosas para toda a igreja e de um modo muito particular para o terço dos homens. Assim ele diz, Não tenha medo de pisar nas ruas, de entrar em todos os cantos da sociedade, de atingir os limites da cidade, de tocar nas feridas do nosso povo. Essa é a igreja de Deus que sai ao encontro do outro sem julgá-lo, sem condená-lo, mas estendendo a mão, apoiando, encorajando ou simplesmente acompanhando-o em sua vida. Que hoje possamos sair daqui dessa Romaria, desse Santuário, transformados e renovados em nossos compromissos com Cristo de fazer conhecer o Seu Reino em nosso meio, em nossa comunidade, em nosso grupo de terço dos homens. Contemplemos o Quinto Mistério Gozoso. No Quinto Mistério da Alegria contemplamos o caso misterioso de Jesus adolescente que se perde no templo contrariando seus pais, mostrando ser Ele o Messias Salvador. Que se perde no templo contrariando seus pais, mostrando ser Ele o Messias Salvador. A perda e o encontro do menino Jesus no templo é uma metáfora, um símbolo daquilo que vai ser de fato a vida pública de Jesus. É com as coisas de Deus que Jesus vai definitivamente se envolver. é com as coisas de Deus, com a palavra de Deus que Jesus vai de fato encontrar e orientar toda a sua missão, toda a sua vida pública. E esse diálogo de Jesus com os mestres e doutores da lei de alguma maneira é uma antecipação, um prenúncio do embate que Ele vai ter com as autoridades religiosas do seu tempo na idade adulta. Diferente dos mestres e doutores da lei que transitam no horizonte da lei, Jesus transita sempre no horizonte do reino de Deus. Jesus vai rezar no templo, vai ensinar nas sinagogas, mas é sobretudo na barca de Pedro que Jesus vai encontrar o seu verdadeiro púlpito. É na barca de Pedro que Jesus vai de fato anunciar as alegrias do reino de Deus. E a meditação deste mistério nos faz pensar na nossa missão, na missão dos homens do terço. A nossa missão acontece no mundo, nas nossas paróquias, comunidades, capelas, na nossa família. Nesses locais nós devemos principalmente anunciar a alegria do evangelho. Durante toda a meditação do nosso terço nós fomos iluminados pelos convites, pelas provocações do nosso querido Papa Francisco que nos envia anunciar o evangelho porque nós somos e devemos ser igreja em saída, igreja missionária e que o reino de Deus possa ser também o nosso grande horizonte, horizonte da nossa missão. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o bom nosso cada dia nos dai hoje perdoamos as nossas ofensas assim como nós perdomos a quem nos tem vivido e não nos deixem cair em tentação mas na praia de nosso mal Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita as suas vozes entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo ó meu bom Jesus nossa senhora aparecida São José todos os santos e santas de Deus cantemos eis-me aqui Senhor eis-me aqui Senhor pra fazer tua vontade pra viver no teu amor pra fazer tua vontade pra viver no teu amor eis-me aqui Senhor ele pôs em minha boca uma canção me ungiu como profeta e trovador da história e da vida do meu povo e por isso respondi aqui estou levanta o seu braço estenda os seus braços eis-me aqui Senhor eis-me aqui Senhor pra fazer tua vontade pra viver no teu amor pra fazer tua vontade pra viver no teu amor eis-me aqui Senhor muito obrigado nossa senhora aparecida por fazermos parte do terço dos homens muito obrigado porque estamos aqui alegres felizes na esperança de construir um mundo novo um mundo melhor e mais feliz com a nossa oração e com os nossos gestos concretos mas muito obrigado senhora aparecida porque já no próximo ano nos dias 11, 12 e 13 de fevereiro de 2023 nós teremos a alegria de mais uma vez cantar as glórias de Maria aqui neste santuário rezemos juntos rezemos juntos e agradecidos porque no próximo ano a nossa alegria vai ser ainda maior salve rainha mãe de misericórdia vida doçura esperança a nossa salve a vós tratamos agradados filhos de erva a vós suspirando gemendo chorando neste vale de lágrimas venha venha a vós e venha a vós estes nossos olhos e sempre cordiosos na vós e depois deste desvio o traio de Jesus bendito é o fruto do vosso ventre ó carinho e a vós e a vós ó ó doce e sempre e a vossa ó ó ó Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo estenda suas mãos para nossa consagração a Maria ó Maria Santíssima ó Maria eis-nos aqui para te louvar piedosa Virgem ó Maria pra te pedir e suplicar infeliz quem não te conhece pode se só sem consolo e demais mas teu amor por nós não desfalece não nos deixará jamais não, não, não jamais 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 arcebispo metropolitano de Juiz de Fora rezemos a nossa consagração a Nossa Senhora ó Maria Santíssima pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo em vossa querida imagem de Aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia prostrado aos vossos pés consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas recebei-me ó Rainha incomparável vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe no ditoso número de vossos filhos e filhas acolhei-me debaixo de vossa proteção socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais sobretudo na hora da minha morte abençoai-me ó celestial cooperadora e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza a fim de que servindo-vos fielmente nesta vida possa louvar-vos amar-vos e dar-vos graça no céu por toda a eternidade assim seja amém dai-nos abenço ó mãe querida dai-nos abenço ó mãe querida nossa senhora aparecida todo o santuário ou a sua voz dai-nos abenço ó mãe querida nossa senhora aparecida antes de receber a benção final por imposição das mãos de donos de Antônio eu gostaria de convidar o irmão Alan para anunciar o novo grupo que vai receber a imagem peregrina de nossa senhora no ano de 2020 a imagem da mãe aparecida percorreu as diversas comunidades paróquias lá da diocese de Jundiaí São Paulo ela esteve lá com o padre Juversi Ponte Siqueira na paróquia Sagrado Coração de Jesus região central de Cajamar de Ocese de Jundiaí onde também nosso querido Dom Gil Antônio foi bispo de Ocesano antes de ir para Juiz de Fora no ano passado devido a pandemia não houve o nosso sorteio este ano a imagem peregrina e missionária conforme sorteio já realizado dos grupos que fizeram a sua inscrição pelo a 12.com barra terco dos homens a imagem está indo lá para a diocese de luz Minas Gerais para a paróquia Nossa Senhora do Rosário bom despacho Minas Gerais o Júnior Luiz Nunes coordenador do grupo dos homens do terço e lá na paróquia aonde trabalha padre Antônio Carlos Costa que é o parco mais palmas lá para a diocese de luz Minas Gerais onde a imagem peregrina e missionária do terço dos homens vai percorrer durante este ano e conforme nosso querido reitor anunciou o ano que vem 11, 12 e 13 de fevereiro a 15ª Romaria Nacional vamos agora irmãos e irmãs invocar a benção de Deus por intercessão de Nossa Senhora para os nossos grupos de terço dos homens eu queria pedir uma benção especial para a diocese de luz para o querido irmão bispo Dom Aristeu que é o bispo daquela diocese meu colega desde padres jovens ele também é um grande devoto de Nossa Senhora uma benção especial para a diocese que recebe a imagem de Nossa Senhora Aparecida lá na cidade de Bom Despacho queria também irmãos convidar a todos para rezarmos pedir uma benção especial para o terço dos homens da Mãe Rainha que está fazendo 25 anos de fundação no dia 6 de março eu vou a Recife para celebrar com eles esta data de Jubileu de Prata vamos então invocar e receber a benção de Deus no final deste nosso terço o Senhor esteja convosco e está no meio de nós vamos repetir esta resposta eu gosto que repitam porque a segunda vez você pensa muito mais naquilo que você está dizendo e é uma resposta maravilhosa homens do terço do Brasil inteiro os que estão aqui os que estão em casa presta atenção o Senhor esteja convosco e está no meio de nós por intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil desça sobre vós a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém uma grande salva de palmas a Jesus forte mais forte viva Senhora Aparecida viva Cristo viva Cristo viva o terço dos homens viva o nosso Brasil mais palmas, palmas a Nossa Senhora muito obrigado irmãos obrigado a todos que rezaram aqui na Basílica e obrigado você que rezou lá em casa às 20h30 todos os homens aqui neste santuário para um grande momento do terço especial homem do terço terço dos homens voltem às 20h20 para um grande momento de oração de celebração cantemos o cântico final uma entre todas foi a escolhida pois se tu Maria serva preferida mãe do meu Senhor mãe do meu Salvador do meu Senhor